O projeto que permite a doação de um terreno no bairro sudoeste foi aprovado por unanimidade em primeira votação No entanto, alguns vereadores condicionaram a decisão a realização de uma reunião com a promotoria para obter uma opinião antes da segunda votação O posicionamento hoje foi favorável em virtude do mérito já que a cidade precisa sim de um condomínio idoso e a prefeitura está buscando doar para o estado para que eles apliquem a licitação façam a construção e na sequência façam esse aluguel para os idosos da nossa cidade O que está em dúvida ainda é a questão legal contra a forma de doação para o estado O jurídico da casa emitiu um parecer contrário à maneira com que o projeto entrou na casa em regime de urgência e os vereadores já buscaram quebrar esse regime de urgência por duas vezes a fim de buscar melhores explicações e dar mais transparência para que fique dentro da legalidade, para que ali na frente a gente não possa correr o risco de daqui a pouco esse terreno ficar enrolado, dar problema na licitação e não se dar sequência no condomínio do idoso Então, em relação ao mérito, nós somos totalmente favoráveis O que está em questionamento aqui são decisões dos tribunais de contas do qual impossibilitaria a forma com que está sendo tratado dentro da Câmara inclusive endossado pelo nosso procurador jurídico técnico aqui da Câmara de Vereadores Nos condomínios do programa podem residir pessoas acima de 60 anos de idade por tempo indeterminado justamente porque as casas ou apartamentos que serão construídos são adaptados para pessoas nesta faixa etária A pessoa interessada em aderir ao projeto deverá pagar uma pequena taxa O vereador Lindomar Brandão explica os motivos pelos quais foi realizada a desapropriação de um terreno no bairro sudoeste para ser destinado ao projeto A Coapar tem alguns requisitos quanto às características do terreno E nós, conhecendo a geografia do Pato Branco, o nosso relevo bastante acidentado Um dos principais requisitos é a questão da declividade Precisa ser um terreno na sua totalidade praticamente plano Então o município não tinha à disposição nenhum terreno que atendeu aos requisitos da Coapar para a edificação dessas 40 residências para os idosos Diante disso, foram avaliados outros terrenos particulares e o município encontrou um no bairro sudoeste no qual atendeu todas as exigências da Coapar e procedeu com a desapropriação amigável desse espaço Já realizou o pagamento, está tudo certo Deu toda a tramitação junto à Coapar, aprovação dos projetos para que esse condomínio possa sair do papel A data para a segunda votação do projeto ainda não foi definida